Pois é, saindo da água, a campeã da etapa brasileira, da primeira divisão na categoria feminina, a australiana Tyler Wright. É a terceira vitória da Tyler Wright nessa temporada. Ela venceu no Gold Coast, ela também venceu no Oeste da Austrália e venceu aqui na Praia da Barra. Portanto, ela assume a liderança do ranking mundial. Tá aí ela sendo carregada no estilo clássico dos campeões de surf. Estão sempre carregados. Tá aí a australiana Tyler Wright mostrando por que ela é a líder do ranking dessa temporada 2016. Tyler, congratulações, a terceira vitória em quatro runs. Você deveria estar se sentindo no top do mundo. Sim, eu estou feliz. Você sabe, é o que meu treinador e o Micro e eu estão trabalhando. E é mais o que eu estou fazendo do que o fato de que eu estou liderando as ratings. Mas eu estou super feliz com o que está acontecendo. Falei para ela que é a terceira vitória em quatro etapas. Ela deve estar no topo do mundo. Ela falou que está muito contente. Deu também o crédito ao coach dela, o Micro Hall. Mas qual tipo de trabalho você e o Micro estão fazendo juntos que está, sabe, ajudando-te muito para chegar aonde você está agora? Ou, basicamente, o Crow tem uma abordagem holística para a forma que eu surfo e a forma de coaching em geral. E eu acho que isso me adequa muito bem. E é, obviamente, sim, isso me adequa. E eu estou feliz de estar trabalhando com ele. É uma honra, sim. Falei para ela o que ela faz com o técnico dela, o Micro Hall, que mudou esse ano. Falou que ele tem uma visão holística do surf dela e que ele a ajuda de todas as maneiras. Ok, então, agora você está muito perto, você está liderando as ratings e você está ficando mais perto e mais para ganhar o título. Esse é o seu sonho? Eu não sei, sabe, é algo que eu trabalho para. É algo que, sabe, você não pode realmente só sonhar e isso acontece. Você tem que colocar o tempo e o esforço e o trabalho duro. E, sabe, espero que isso faça. E com o campo que temos no topo 17, é difícil de fazer isso, sabe? Você tem que colocar isso. E, sim, trabalhar com o Crow está me ajudando a fazer isso. E eu só vou continuar fazendo o que estamos fazendo e aprendendo along the way. Ok, obrigada. Obrigado. Para o 2016 Oi Rio Pro, agora o número número 1 no Jeep leaderboard as a Samsung Galaxy Championship Tour heads to the Fiji Pro. Enjoy the rest of your evening, people, here on site. E eu vou deixar os boys wrap it up on the post-show with Giggs Salyers. Take it away, Giggs. Come here. Bye. 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 Obrigado.